É isso aí, rapaziada, sou o Marcos Gatari, consultor de vendas aqui da Samuel Motors, desde 2016, realizando o sonho, né? Melhor do que entregar uma moto para um parceiro, é entregar duas. Meu querido, fala para nós, qual é mesmo a cidade parte do moto que a gente colocou? Não, é grande, Jardim Real. Jardim Real, pois. É, a gente pegou a primeira moto quando mesmo, né? 2018. Demorou muito na época, né? Seis meizinhos lá. Seis meizinhos, mandamos certinho nas passadas, e agora estamos de pop zero aí, curtrando, né? Oh, meu Deus. E a gente vai lá, quanto tempo de consórcio para a gente que você pode bater essa vez com a Pop? Esse aqui foi o primeiro mesmo. Primeiro mês? Primeiro mês ela saiu. Primeiro mês, deu um lance muito alto para pegar na moto? Foi, um de fixo. Um lance fixo, é um lance no momento. E aí, cara? Pela segunda vez pegando a moto comigo, continua recomendando aí o Marcos Batalha para quem tem pressa em pegar a moto? Sim, irmão. Pode vir que é sucesso. É sucesso. Parabéns pela deficiência do Marcos Batalha para dar uma conferência. Valeu. Vendo alguém para de cara, não? Tô atento. E já é de novo, meu colega, galera, hein? Tô atento. Tô atento. Tô atento. Tô atento. Tô atento. Tô atento. É isso aí. Faça você igual o Hugo Lina aqui e o Yuri. Envia você também. Retraça seu sonho pra cá. Passa sua roupa. É fácil, pessoal. É isso aí, mano. Olha aqui. E aí, Yuri, estamos juntos. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Patrícia, como você chegou até o consultor de vendas Marcos Natal? Ah, eu cheguei por uma indicação de uma amiga minha, que até então ela foi contemplada também. E pouco de consórcio, né? E pouco de consórcio. Como é o nome dela? Teura. Teura, né? Teura Paiva. É isso aí. É ela. Teura Paiva, que tá também aí no meu canal, rapaziada. É isso aí. Vocês que já estão me seguindo há algum tempo no meu canal aí, fala pra eles aí, Patrícia, pra se inscrever no canal, né? Olha aí, galera, se inscreve no canal dele e vamos seguir com o cara é fera. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Ele contou sobre o seu sonho e muitos rios, mas quando eles riam, Deus ouviu. Sonho é sonho, independente se alguém vai acreditar em seu potencial. Ei, sonhar não faz mal. É isso aí, rapaziada. Aqui é assim. A nossa missão é realizar seu sonho. Agende o vizinho, teu horário, eu irei ter você juntos. Vamos tirar todas as suas dúvidas pra fazer o melhor negócio. O consórcio Honda é fácil e funciona. E com o Marcos Natal, você já sabe, aqui seu sonho é real. Tamo junto. Se você tá me acompanhando aí no meu canal no YouTube, no Instagram, e ainda não tá inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe seu like aí, fortalece o trabalho do consultor Marcos Natal. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.